Aô! Fala, violerada! Tudo certo com vocês? A videoaula de hoje é um corte da solicitação do amigo Pedro Oliveira de uma aula exclusiva. Vamos batalhar em cima da música Cavalo Enxuto de composição do Lorival dos Santos e Moacir dos Santos. Sem mais delongas, chora viol! Sejam bem-vindos! Bom demais tê-los aqui no canal Viola Beleiro! Aqui quem fala é o Milar, criador do canal. Primeiramente, moçada, gostaria de agradecer o apoio incrível que vocês têm dado ao canal. Cada like, cada inscrição significa muito para mim e ajuda o canal a crescer. Este modelo de videoaula, moçada, é o modelo mais detalhado com o intuito de ajudá-los nos mínimos detalhes para auxiliar a sua evolução como violeiro. A minha viola, moçada, está afinada em cebolão mi maior e o tom da música é no tom de lá maior. O solo de introdução em velocidade normal é este daqui. Agora vamos destrinchar o solo parte por parte. Para facilitar, eu separei o solo em quatro partes, sendo que a primeira parte é igual à terceira parte. No solo, vamos tocar os seguintes pares de cordas. Segundo par, quarto par e quinto par. Os dedos da mão direita que eu utilizo para tocar são os dedos dedão e o dedo do meio. O quarto e o quinto par, eu toco com o dedão. E o segundo par, eu toco com o dedo do meio. Ainda sem focar na mão esquerda, temos uma sequência de cordas com a mão direita que podemos ir treinando. Como eu vou tocar a corda solta, a nossa tablatura é o zero quando eu toco as cordas soltas, vou falar somente os pares. Começamos aqui no quinto par. Toco o quinto par solto. Segundo par solto. Quinto par novamente duas vezes. Quarto par, segundo par, duas vezes o quinto par, quarto par, segundo par, duas vezes o quinto par, quarto par, segundo par, duas vezes o quinto par. Vou fazer nesse exercício. Acompanhe a tablatura aqui embaixo. Quinto, segundo, quinto, 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 quarto, segundo, quinto, quinto. Vou ciclando esses exercícios. Começo com uma velocidade bem lenta e depois vou tentando aumentar a velocidade. Acompanhe a tablatura aqui embaixo. Começo com uma velocidade. Começo com uma velocidade. Treinado a mão direita, moçada, podemos partir agora para a mão esquerda. Da mão esquerda temos algumas posições chaves que podemos ir treinando antes de batalharmos diretamente no solo. Primeira posição, nós vamos aqui no quinto par, tocamos a segunda casa, depois tocamos a terceira casa no quinto par e depois colocamos o nosso dedo indicador no quarto par, segunda casa. Vamos treinando esse exercício. Segundo, terceiro no quinto par e segundo no quarto par. De novo, dois, três, dois. Dois, três, dois. Dois, três, dois. Uma outra posição chave é nós vamos fazer o retorno no quinto par da terceira casa para a segunda casa. Vou treinando essa posição. Terceiro para o segundo. Terceiro para o segundo. Depois nós vamos para a outra posição chave que é o dedo indicador no quarto par, quarta casa e o dedo do meio no quinto par, quinta casa. Só que primeiro nós tocamos o quinto par, depois o quarto par. Tocamos o quinto par e depois o quarto par. Revisando agora as posições chaves, vou lá no quinto par. Segunda casa, terceira casa, vou para o quarto par, segunda casa. Quinto par, segunda e terceira casa e quarto par, segunda casa. Vou treinando esse exercício. Passo agora para fazer o retorno do quinto par. Terceira casa e segunda casa. Terceira casa, segunda casa. Terceira casa, segunda casa. Vou para a outra posição. Quinto par, quinta casa, quarto par, quarta casa. Toco. Maravilha, moçada. Treinado a sequência da mão direita e agora essas posições chaves. Com a mão esquerda, podemos entrar de cabeça no solo. Vamos para a primeira parte do solo. A tablatura vai ficar aqui embaixo, porém na primeira passagem, eu vou falar posição por posição. Vamos para o quinto par. casa solta. Segundo par, casa solta. Quinto par, segunda casa. Quinto par, terceira casa. Quarto par, segunda casa. Segundo par, corda solta. Então até aqui vai ficar assim. Novamente. Continuamos. Quinto par, terceira casa. Quinto par, segunda casa. Quarto par, corda solta. Segundo par, corda solta. Quinto par, corda solta. Desde o começo da primeira parte até aqui vai ficar assim então. Dando continuidade, quinto par, casa cinco. Quarto par, casa quatro. Segundo par, corda solta. Voltamos para o quinto par, casa cinco. E quinto par, casa cinco. Finalizamos a primeira parte do solo. Vou tocar essa primeira parte novamente numa velocidade lenta. Novamente. Vamos para a segunda parte do solo. Começamos. Quinto par, corda solta. Segundo par, corda solta. Quinto par, casa dois. Quinto par, casa três. Vamos para o quarto par, casa dois. Segundo par, corda solta. Então até aqui vai ficar assim. Dando continuidade, vamos para o quinto par, casa três. Quinto par, casa dois. Quarto par, corda solta. Segundo par, corda solta. Voltamos para o quinto par, casa dois. Então até aqui. Desde o começo da segunda parte vai ficar assim. Dando continuidade, vamos para o quinto par, corda solta. Quarto par, corda solta. segunda, segundo par, corda solta. Quinto par, corda solta, duas vezes. Vou tocar essa segunda parte desde o começo em uma velocidade mais lenta. novamente. 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 A terceira parte do solo moçada é exatamente igual à primeira parte. Então vou tocá-la novamente numa velocidade mais lenta. agora vamos juntar desde a primeira até a terceira parte uma velocidade mais lenta. e agora vamos juntar Vamos para a quarta e última parte do solo Vamos aqui para o quarto par, quarta casa Tocamos o segundo par solto Vamos para o quinto par, quinta casa Tocamos o quinto par, segunda casa Tocamos o quarto par, corda solta Então até aqui como é que vai ficar? Dando continuidade, continuamos no segundo par, corda solta Vamos para o quinto par, segunda casa Quinto par, corda solta Quarto par, corda solta Segundo par, corda solta E quinto par, corda solta Como é que vai ficar até aqui? Finalizamos no acorde de Lá maior Agora vamos juntar tudo, moçada Da primeira à quarta parte Uma velocidade mais lenta Tocando novamente em velocidade normal Chique demais moçada Se houver interesse em uma aula exclusiva Entre em contato comigo aqui pelo WhatsApp Eu vou deixar o contato na descrição do vídeo Se você gostou do vídeo Não esqueça de também deixar um comentário aqui embaixo Que eu adoro ler o recado de vocês E vamos juntos moçada Aprender e desenvolver no Brasta Viola Um grande abraço E nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.